O que tem no quem não faz, toma de hoje! Saiba quais são os ex-BBBs que não seguiram o Arthur! Hoje acaba o BBB com o programa com todos os integrantes fazendo o DR! Se tiver algum oftalmologista ou rotorrino-laringologista, Pajo da Rui Catinho, vem aqui agora! O jovem vai levar uma onça para o Rio de Janeiro, uma onça chamada Juma! O foqueiro do busão acaba com o namoro de quem ele nem conhecia! Mais um caso de racismo de sul-americanos, dessa vez no jogo do Palmeiras! Vendedora de brinquedo erótico, pluga! Negócio na testa e passa vergonha na web! São Paulo e Santos tem jogos hoje pela segunda divisão da Libertadores! Quem não faz? Calma! Ela comprou um xarope, um melagrião para o rapaz ali que dá fogo! Tá difícil! Vamos para a promoção! Qual é o prêmio? Tá valendo o nosso Instagram, no arroba quem não faz toma! Um par de ingressos para curtir o jogo São Paulo vs Santos, diretamente do Camarote Stadium no estádio do Morumbi! O jogo rola dia 2 de maio, segunda-feira que vem! Então corre e participa! Como assim? São Paulo e Santos segunda-feira? Segunda-feira! Segunda-feira! Aniversário da camisa 10! Aniversário! Falou que vai comemorar lá no Camarote Stadium! Tá certo! Tá certo! Lógico! É porque os dois estão jogando hoje, quinta-feira, Ricardinho! Ah, tá certo! Pela Sul-Americana, aí vai ter o clássico! Que horas é o jogo na segunda? Oito! Oito! Não dá para você ir, Calma, porque é o dia 10! Ah, eu vou correndo depois! Mais noite! Ó, acontou! Olha lá, começou! Tá atolada! Então o prêmio é o jogo! Isso! Pai de ingressos do Camarote Stadium! Só! Mas você sempre reclama da promoção! Não só! O Rubão sorteia aqui, o não sei quem sorteia... A gente sorteia futebol? Não tem coisa de diversão aqui, não? A gente é o mundo à parte! E futebol não é diversão? Claro que não! Esses times ruins do caramba que você estorce aí... Ah, mas de catar, ó! O Camarote Stadium só presta por causa da comida e por causa do conforto! O jogo é uma porcaria! O Corinthians, os caras só vêm de pizza e papelão na porta! Não dá nada lá! Que jogo é ruim também! O Palmeiras, se não é o pernil na porta, também não salva nada! O deles vai tirar alguma coisa pra essa ideia! Vamos falar! Vai tirar lá do meio! Você quer um super smartphone com preço pra lá de especial? Quero! Então venha pra ti, negão! E garanta o extraordinário Galaxy S21 FE 5G com uma oferta imbatível! Presta atenção, negão! Já! De R$4.499 por R$1.799! Ó! De R$4.499, R$4.500 praticamente, por R$1.799! Bom demais! É muito bom! Em até 21 vezes sem juros no Team Black Família com 100 GB! Aí facilita! E pra você aproveitar seu smartphone novo, que tem até 165 GB de internet, pra usar como quiser! É muita coisa boa! Traga logo seu número pro Team Black e aproveite agora mesmo! Saiba mais em team.com.br! Caramba, que oferta da... Ô, Gerão! Fala aí! Hoje tem jogo de mais um brasileiro pelo Libertadores? Isso! Eu pisquei o olho aqui e já vi que tá 1x0 o Flamengo! É isso mesmo! O Flamengo começou agora o jogo às sete da noite contra a Universidade Católica e já tá 1x0! Acabou de sair o gol do Flamengo! É lá o jogo errar! É lá! É lá! Olha! Campo ruim, hein? Nossa Senhora! E daqui a pouco também tem o Tricolor Paulista jogando! Vai Libertadores? Não! A segunda divisão sul-americana! Agora sim! E realmente é a segunda divisão da Libertadores! Jorge Wilstermann e São Paulo! E depois tem mais tarde União Lacare... Lacareira e Santos! Lacareira e Santos! O Santos é Libertadores? Pois ou é? Também não! É Sul-Americana! É o campeonato que vale, né? O campeonato é Sul-Americano! É muito mais forte que a Libertadores! Ah, é! Tá bom! Tá bom, tá bom! Os campeonadores tem dois times lá! O São Paulo vai perder hoje? Ou vai ser desclassificado? É isso? Não! Não! O São Paulo tá bem! O São Paulo deu tanta sorte que os outros dois times que se enfrentaram... Mesmo depois que jogou, não alcançam o São Paulo! E o Santos tá ruim ou tá bom? O Santos tá bom também! O Santos tá linda! O Santos é líder do campeonato brasileiro ainda? É! Do campeonato brasileiro? É! Não teve mais jogos? Não! Só tô perguntando! Quem printar, printou! Printar! Vocês que são santistas, aproveitam agora! Agora, o que aconteceu no futebol, no dia do dia, é que o Abelão, que era o técnico do Fluminense... Tô fora! ...pediu demissão ontem! Pediu demissão ou foi mandando embora? Não, pediu demissão mesmo! Ele foi, ligou, pediu... Ligou pro diretor executivo do Fluminense e falou, ó... Eu tô fora! E aí, em entrevista, ele falou assim, ó... Eu acho que a minha carreira aqui no Brasil já era! No Brasil ou... No Brasil! No Brasil! No Brasil! Ou eu assumo algum time fora, ou aqui só se for um cargo de diretoria! O Abelão! A real do Abelão, quando o filho dele caiu do prédio lá que morreu, nunca mais ele voltou a ser... Eu não acho não! Ele fez um trabalho bom no Inter! Vamos lembrar! Ele fez um trabalho no Inter que foi substituído por um cara que afundou o Inter depois, né? Foi! O Inter esperou seis meses pro cara chegar, porque ele era do Del Valle, o Abelão entregou o time lá, lá em cima, o cara arrebentou! Foi isso mesmo! Foi isso mesmo! E vamos lembrar que o Abelão, no Campeonato Carioca, ele foi endeusado, porque ele ganhou do Flamengo, todo poderoso, o Fluminense foi campeão carioca, né? E jogando bem, né? Ele tinha que mudar pra Portugal! E tudo isso deles, depois que o filho dele morreu, então ele continuou bem! É, então esquece o filho dele! É, porque eu achei que ele nunca mais tivesse sido um cara feliz no futebol depois disso! Não, 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 aí eu não sei... Porque ele tá sempre com aquela, assim, né? Não é também aquela felicidade, mas pode ser que eu esteja enganado, e tomara que eu esteja, porque eu não sei de nada, o que eu sei que hoje é dia da sogra! É dia da sogra! É dia da sogra! Quem tem sogra aqui? Todo mundo! Eu tenho várias! Eu tenho várias, mãe! Eu tenho várias, cara! Vamos brincar direito! Eu vou ter uma só pra quê? Tem que ter várias! Pra quê? Você tem uma só pra quê? Deixa ela ter várias! É mentira, você quer se aparecer! Ah, vá, vá! Quer se aparecer, quer falar quê? A inveja mata, né? Inveja o quê? A inveja mata! A inveja mata! Por quem? Por nós, né? Iba! Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas... O dia da sogra foi instituído por Juscelino Kubitschek, olha que maluco isso aí, por Juscelino Kubitschek em 1958, você pergunta pra mim, por quê? Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, nessa época o Brasil tava super mal, hoje tá super bem, não tem crise nenhuma... Só que não! E o governo federal, naquela época, atrasava o salário dos funcionários, né? Dos prestadores de serviço da União. E aí o que que eles faziam? Eles recorriam às sogras, porque as sogras eram pensionistas, eram aposentadas e tinham um dinheirinho garantido ali no final do mês. E aí, os funcionários pediam dinheiro pra sogra. O Juscelino um dia ficou sabendo que os caras ficavam pedindo dinheiro pra sogra e falou assim, já que a sogra ajuda tanto os caras, eu vou fazer o dia da sogra. Aí, não sei por causa de quem escolheu hoje... Eu sei, ó. Dia 28, é aquele dia que já acabou o dinheiro. O salário vai cair só daqui a 10 dias. É, pode ser, cara. Hoje você pede pra sogra... Falta 10 dias pra receber. É boa. Pode ser que seja isso. Então foi instituído o dia da sogra todo dia 28 de abril. Eu não sei o que que é benefício, porque eu nunca vi ninguém dando presente no dia da sogra. Dia das mães da idade, das namoradas... É porque o dia não é muito difundido, né? Se você não falasse, ninguém ia saber. Ah, claro que sabia. O Godino falou hoje no programa dele. Eu não sabia, mas não é um dia muito divulgado. Eu vi no Instagram, tem a comunidade do Orkut lá, eu amo minha sogra. E aí, o que acontece? Hoje é o dia da sogra, inclusive, tem aqui até algumas curiosidades de sogra depois sobre os signos, mas eu falo daqui a pouco. Mas eu posso mandar um beijo pra minha sogra? Poxa, é o único cara que gosta da sogra. Tá gravando? Eu gosto da minha sogra. A Dona Isabel, um beijo pra minha sogra, a Dona Isabel. E tem enquete no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma, sogra boa, é aquela que mora longe? É lógico! Eu também. Não vem casa dela. E tem mensagem aqui do Betão de Boston, a gente podia aproveitar e dar o número do zap pras pessoas mandarem mensagem, ou falando alguma coisa da sogra ou mandando um beijo Pode ter piada, pode ter piada. Piada, o que você quiser. Só que tem uma piada aqui que eu não vou ler. Por quê, Ricardo? O cara, eu não vou falar o nome do cara. Tá bom. O cara falou que sogra é igual cerveja. É boa, gelada e duas. Gelada e em cima da mesa. Nossa senhora. E brincadeira. E vocês ficam sacaneando sogra ontem, inclusive por... Peraí, Denis, eu pedi o número do zap, se você quer... Faz tanta pressa, sim? 9-8333-8989. Ó, a mensagem do Betão de Boston, ele fala o seguinte, Ricardinho, avisa a camisa 10, que logo mais eu posso apresentar mais uma sogra, se ela quiser. Aí, tô sempre aberta, a sogra nova. Tá perdendo tempo. Aí o que acontece é o seguinte, ontem, por curiosidade... O Papa falou das sogras. O anjo deve saber disso porque ele é um cara religioso, faz catecismo, tem qualquer coisa... Como é que é, cursinho de noiva. É, tudo. Outro, o Papa falou assim que a gente tem que parar de zoar com as sogras e que as sogras tem que parar de encher o saco dos caras. Ah, esse Papa também está acerturado. Essa segunda parte... Eu acho que você inventou. Não, pode não ver o discurso dele. Do vídeo do que ele falou. Intertenimento verdade. O Papa é um cara educado. Um cara é um véio, que tem educação. Senhor. Senhor, é, né? Tem 90 anos quase. E o que acontece? Ele falou em modo papístico. Que era pra parar de encher o saco da sogra. Eu tava quase aquele... Mas deu o discurso dele. Pede a credibilidade rapidinho. Alguém vai mandar aí de novo? Gol. Gol agora do empate, é isso aí, João? Isso, isso. Do Universidade Católica. Bem louco. Parece que tava impedindo. Eu vou desligar essa televisão, vocês só estão vendo a televisão. Eu não tô vendo televisão, eu tô vendo aqui no Google. E isso é informação pro programa, Denis Mota. Bora falar de evolução do espaço e da vida. Fala. É hora de falar de mais um lançamento CETIM. Vem aí, Abalti Vila Mariana. É sobre o bairro mais completo, conectado e múltiplo de São Paulo. É sobre o conforto dos novos tempos. Apartamentos de 72 a 131 metros quadrados. Do lado do metrô. É sobre o modelo de lazer mais atual pro mundo que se transformou. Abalti Vila Mariana. Visite os dois decorados na rua Jorge Tibirissá, 290. Acesse cetim.com.br barra Abalti. Essa semana eu não passei lá, mas vou dar uma passadinha amanhã. Eita, vai levar. Muito. Ele tá rodeando. Tá rodeando. Tem tempo já. Chegou uma mosca de padaria. Como assim, em cima do sonho. Big Brother. O Big Brother continua rodando, porque acabou terça-feira. O Arthur foi na Mania Braga. Hoje foi o DG e o Scooby, não. O PA lá na Mania Braga. Hoje ela tava feliz. Ontem ela tava fazendo, cumprindo tabela. Porque aquele Arthur é uma mala da Nara. E aí, tipo, ela tava assim, tipo, vai, fala Arthur, vai, fala. Desembuche. Aí ele ficava... Sobe no palanquinho. É, mano, ele é muito discursinho. Ele é muito mimimi. Ai, 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 ai. Aí o que acontece? Ela tava... Supera isso aí, Dê. Não, eu tô superando. Eu não supero e tá tudo certo. Eu também, não vou aceitar nunca. Eu não ganho um milhão e meio. Eu não trabalho na Globo. Eu não votei em ninguém. Eu não tô nem aí com esse negócio. Só tô dizendo o que o cara é uma mala. Ele é. Só não superei. Tanto é uma mala... Tanto é uma mala que dos 20 que estavam lá dentro, oito não seguiram ele no Instagram. Hoje em dia, você acabar um relacionamento, parar de seguir a pessoa, você ter um amigo, você não seguir... É tipo uma mó... É ofensa. Você pode cuspir no cara, xingar a mãe. Mas se você não segue ele, é mais ofensa do que... Tem certeza? Oito não seguiram ele. E aí ele tá ofendidinho. Aí aquela mulher dele lá, aquela clica falando pelos cotovelos, saiu ofendendo os outros também. Sim. Essa é chata também. O princípio... Nossa, essa é chata, três vezes na fila já foi e voltou. Três piscinas. Os principais aí que não seguiram ele, que ele tá ofendidinho, que ele ficou falando, é o Scooby, porque ele ficou até quase o final, tudo. E aí o Scooby não segue ele. Aí a Lina, a Maria, a Jessie, aqueles Lollipop, quase nenhum segue. E a Jade, né? A Jade, ninguém tem... O Gustavo também não segue. É, então, ninguém tem paciência pra esse menino de caixotinha aí, né? Chato, chato. Hoje é o último programa. É, hoje tem o 101 lá, né? É, é o DR Coletiva. É, hoje vai passar depois da... Acho que da novela, se eu não me engano, vai passar o... O programa 101, o programa 101, que é inclusive o Tiago, mesmo tendo... Tendo apertado... Desistido. Tendo apertado o botão, ele vai participar. O Boninho deu uma anistia pra ele, falou assim, pode vir aqui e participar do programa. Boninho que falou que ama a Sônia Abrão. É lógico, ela fala tudo isso inteiro, ajuda pra caramba ele. Aí ele fez uma palestra, um negócio lá na Globo, lá hoje, no Rio, falando do programa, que vai ter mudanças, que vai melhorar o prêmio. Ele falou que já pensou num formato novo de prêmio pra estimular mais, principalmente os camarotes. Porque no momento os caras já tem a grana, ele não faz mais... Mas pela visibilidade, né? Mais corpo mole. Vai ser mais chato ainda, já vai estar... Aí ele falou que vai melhorar, já não sei o que. Aí ele falou assim, e a gente faz um programa que a gente adora, que repercute fora da Globo. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra Sônia Abrão. Eu amo a Sônia Abrão. Eu te amo, Sônia Abrão. É, porque tá longe, né? Aí, aí falou isso, então, beleza, né? Tá bom. Ó, o maluco aqui, o Marcelo Batista, São Paulino da Vila Formosa, mandou uma mensagem falando o seguinte, Santos em primeiro lugar no Brasileirão. O Denis falando de comunidade de Orkut. Em que ano que a gente tá? 1980? É mais ou menos. Mas é porque o Orkut hoje, o site oficial do Orkut hoje, não anunciou uma volta, mas o dono, sabe o que o Orkut chama? Porque o cara chama Orkut, né? Sim. É um grego, chamou Orkut, ele reativou o site, Orkut.com, e pôs uma mensagem, ela falou assim, olha, tava desativado, mas eu voltei a ativar, vem novidades por aí. Eu gostaria de uma volta aqui. Eu também, eu também. Eu nunca usei Orkut, de verdade. Não creio. Eu lembro, os caras tinham as comunidades, eu gosto de depoimento. Eu tenho amigo que tem filho do Orkut já, mano. Andar um scrap. Eu não sei o que é isso. A mensagem do Orkut era scrap. Ah, era scrap? Eu nunca usei, eu lembro das comunidades. tinha comunidade. Eu tava na rua fazendo coisa mais interessante. A Panini tá lançando o novo álbum de figurinhas oficial Free Fire. Olha. Ele traz o perfil dos personagens, dos pets, dos mapas, dos jogos, você também vai ter detalhes de cada uma das equipes que participam da Liga Brasileira do game, incluindo informações sobre os competidores. Isso é legal. Free Fire é um game de ação aventura em que todos jogam contra todos. É uma febre, meu. Você pode pegar os... O mercado gosta. Gosta demais. Jogadores ficam em uma ilha e devem criar estratégias para sobreviver e derrotar os adversários. Dezenas de cromos para colecionar, 48 cromos metalizados. Além disso, quem coleciona tem sempre a chance de encontrar pacotinhos surpresos. Isso é legal. Além das cinco figurinhas, você pode achar cupons com recompensas em game, como o emote cachorro dançando funk, mochila de Lofossauro, que eu não sabia o que era ontem, hoje eu fui ver, essa mochila é sensacional, cartões de oficina de criação, entre outras. Bora garantir o seu álbum, já está nas bancas, nas melhores lojas, em loja Panini. Show. Cabrabão da... Quando eu volto o Campeonato das Leias, sábado? Sábado já. Porque durante a semana só teve e não teve Campeonato das Leias da Câmara. É Libertadores e Sul-Americana, a semana que vem é a Copa do Brasil, não é isso? Não, vai ser Libertadores de novo, na outra... Está acelerado por causa da Copa, é isso? Isso, o calendário está curto e tem muita competição, é Sul-Americana, é Copa do Brasil, é Libertadores, quem sai da Libertadores volta para a Sul-Americana, e quem está na Sul-Americana também está na Copa do Brasil e na Libertadores. Então esse sábado e domingo tem rodada cheia da Campeonato Brasileira. Tem só o Palmeiras que não jogam, o Palmeiras já jogou. Palmeiras e Flamengo jogaram um jogo adiantado que foi 0 a 0. Foi no meio da semana. Então no fim de semana tem o jogo do Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil, que é... Eu tenho aqui, Palmeiras e Juazeirense, aqui em São Paulo, sábado às 9 da noite, e o Flamengo é lá no... é o Autos, lá do Piauí, contra o Flamengo domingo às 6 da tarde. E o Palmeiras ganhou ontem? Ganhou. 3 a 1 do Emelec. Esse time é ruim assim mesmo ou o Palmeiras está jogando bem pra caramba? As duas coisas, o time não é lá aquelas coisas, mas o Palmeiras está jogando bem, os caras estão azeitados, o time está... É, né? Pô, 3 a 0, mas não vai menos 3 gols, né? Mas o gol do Palmeiras que tomou foi vergonhoso. Você viu o lateral que fez? Eu não vi nada. É muita falta de atenção. O técnico até... Que vázia! Tava 2 a 0 o Palmeiras, aquele jogo podia complicar o jogo, né? Apesar do Palmeiras ter muito achado de gols, o cara lançou a bola e o lateral ficou lá olhando a bola enquanto o goleiro não vinha. Daí veio o atacante, pegou a bola dele e ele nem viu o cara. Falha, falha feia. Falha é feia. Não, falha. Falha de um cara que não sabe jogar pro tebolo. Que isso? O cara que tem um cara que tira mosquito, velho, no time... Está de brincadeira, meu. O mosquito não está voando, meu. O mosquito não está voando. Que entra no segundo tempo para resolver, né? É, você está reclamando do time do Palmeiras. O Robson Garrido está aí online, porque eu vou falar... Por que ele estaria? Como é que eu não sabia? Porque eu vou falar... Não trabalha aqui não, animal. Eu vou falar uma notícia do futebol pernambucano. A torcida pernambucana está muito chateada com a polícia militar de lá. Por quê? Porque a partir de hoje está proibido entrar lá nos estádios o radinho de pilha, a bandeira, o maço de bandeira, a pito e eu já falei dos instrumentos musicais. A polícia baniu. Mas aqui já faz tempo que não pode. Mas lá podia e é tradicional. Então, é tradicional. Até não poder. Até deixar de ser tradicional o cara ficar tacando pilha no jogador. Ou apitando e atrapalhando, tirando a atenção do jogador. Bom, então, a polícia está certa. É isso. Você mora em São Paulo há 10 anos, pelo menos, tem mais que não pode isso aqui. Que lá, os caras são tradições de assistir o jogo de levar a bandeirinha. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, o Robson pode até falar, mas lá, Denis, eu não lembro de ter visto alguma coisa tão grave de torcida. Quantas vezes você foi em jogo em Pernambuco? Você não lembra de mim. Mas eu estou falando o que está acontecendo. A torcida está chateada. A conversa foi quietinha. Até agora, todo mundo que eu vi, só vocês dois que estão... eu e a polícia está certa. Mas os torcedores, se você entrar na rede social lá do futebol de Pernambuco, está todo mundo, estão acabando com o nosso futebol. Olha o papo do maluco. Eu não lembro de ter visto alguma coisa. Quantos jogos em Pernambuco ele foi? Nenhum. Você fica sabendo. Quando tem briga da torcida em BH, você fica sabendo aqui. Vai lá ver se o café está quente. Você fica sabendo aqui. Outro dia, tinha um torcedor ensinando o goleiro a pegar a pena, tinha o policial do lado sem fazer nada dentro do campo. Você fala que ele lá você não vê nada de errado? Olha a brincadeira. Isso é uma invasão, mas ele estava com o aguinho de pilha? Não, podia estar com a bandeira? Podia estar com o apito? Então está tudo certo. Mas as coisas são feitas para ser mudadas, para ser melhoradas. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio instituiu uma nova lei lá proibindo caixa de som na praia. Ai, graças a Deus. Não, qualquer tipo. O aparelho não pode. Pode ter som na praia, eventos esportivos. E autorizados pela Prefeitura. Vai ter um campeonato de futsal, futsal não, futiareia lá, aqueles negócios. Beat Tênis, que é essa porcaria que você gosta de jogar. Não fala assim. Frescobol, frescobol. Hoje peguei mais um, o Tatu, o nosso amigo Tatu, agora começou a jogar Beat Tênis. Quem é o cantor? É a epidemia do Beat Tênis. O cara é jogador de futsal e tênis. Joga muito. Largou tudo para jogar Beat Tênis. Joga demais. Mas é um esporte. E aí a Prefeitura do Rio ontem fez essa lei proibindo qualquer... Tá a maior treta. Imagina, os caras gostavam de levar esse caixinha de funk. Mas é que é atrapalho. Não, não. Tem que ter som. Não. Tem que ter som, tem que ter bom senso. É, bom senso. Porque as pessoas não têm. Você não é obrigado a estar na praia ficando um cara... Por isso que eu falei. Um cara desse lado esquerdo. Não tiveram um poder som alto. Som fudiu. Mas como é que você controla o decibel? Vai pra Jukei. Não, lá tá cheio, mano. Eu não gosto. Eu não gosto, ué. Você fica do lado aqui, então o cara tá ouvindo aquele Henrique e Juliano. Tanto faz a música que o cara tá ouvindo. Não, tanto faz não. Muda muito o seu humor. Você fica ouvindo que o Juliano e Juliano não estão lá. Eu tenho uma solução pra você. Não vai na praia. Fica em casa sozinho, seu animal. Você não gosta de nada. Não, a praia eu gosto. Eu não gosto da caixa de som. Ele quer uma praia pra ele. Eu vou comprar uma praia pra mim. Fica! Ainda não, palhaço. Mensagem do Paulo. Tem certeza? Paulo de São Bernardo. Falou o seguinte, história de sogra. Minha sogra chegou em casa com malas e bolsas. Minha esposa vendo as malas perguntou, mamãe, você veio pra ficar quanto tempo? Ela respondeu, o curatrice, o tempo que vocês quiserem. Daí eu disse, mas não vai ficar nem pro cafezinho? Daí ele continua. Brincadeiras à parte, amo minha sogra. Ela que me apresentou vocês da outra emissora. Um abraço pra vocês e um beijão pra dona diva. Um beijo. Eu também amo a dona diva porque apresento hoje. O que é que eu faço aí? A sua sogra é uma diva. Nossa, Ângelo do céu, você tá a fogo aí hoje, hein? Só hoje. Mosquito A, Mosquito A no forricadinho. Na Frigilar tem tudo que você precisa. Na Frigilar você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial. E é verdade. Tem cada máquina de ar-condicionado. É VTU pra tudo quanto é lá. Tudo que você precisa tem lá. Também tem eletros, tem cooktops, adegas, micro-ondas, cervejeiras, freezer, ventilador, ventilador, tudo quanto é jeito também. Além de tudo que você precisa em peça de refrigeração. A Frigilar é completa quando se trata de refrigeração. Você encontra tudo que você precisa, então passe na loja ou acesse o site frigilar.com.br e confira as grandes ofertas pensadas pra você. Frigilar, no centro, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e elétrico. Boa demais! Tudo você encontra lá. Ó, a mensagem aqui do Osvaldo de Santo André. Fala assim, Ricardinho, pergunta pra camisa 10, qual o nome da minha futura sogra? Um beijo pra ela. O nome da minha mãe é Adélia. A Adélia. Tinha alguém que chamava Adélia. Tem uma cantora. Não. A produtora, a produtora da... Adélia dos Santos. Quem é Adélia dos Santos? A Praça é Nossa, a Adélia dele. Não sei. É Adélia. Eu não lembro, mano. Um beijo pra Adélia lá do SBT. Olha essa história. Por isso que eu não gosto de fofoca. Fofoca é um negócio que destrói a humanidade. Faz mal, né? Acaba com relacionamentos de amizade, de amor, de trabalho, fofoca. É uma coisa do demônio. Por isso que eu não gosto de fofocas e fofoqueiros. Mentira. Olha esse cara. O cara tá num busão. Você viu essa história? Vi. Você imagina, você senta num busão, você tá ali. É como se você estivesse num restaurante também, às vezes acontece. E aí ele tá sentado no banquinho de trás, senta com o casal no banquinho da frente e começam a conversar. O cara desocupadamente fica ouvindo a conversa do outro. Acontece muito em restaurante quando você tá mastigando, né? Quando você tá mastigando, você ouve a conversa do lado. É demais isso. Porque você tá quieto só pensando na comida, você só vai ouvir a conversa. Hoje mesmo eu tava ouvindo de dois casais aqui. A menina do casal atrás falou que o pai dela chamava de prostituta. Meu pai me chamava de prostituta, falou que não ia dar certo. Aí eu fiquei só ouvindo. Essa história só tem um problema. Aí eu olhei pra trás pra ver se ia ser uma boa. Aí eu falei, é, tem que ir. Ela é bonita. Ela é gargadinha. Ela é bonita, mano. Isso aí só tem um problema quando os caras demoram muito pra contar a história e você tem que descer. Mas nesse caso do busão, voltando à história original, o cara tava no busão e aí sentou um casal na frente e começaram a conversar. E o cara foi só registrando tudo. Então o cara, eu não sei o nome das pessoas, dos personagens, mas aí tinha o cara lá, o João, a Maria e a outra era a Renata. E aí o cara começou a ouvir a história e começou a tuitar o fofoqueiro de trás. Falando assim, Alô, Renata. Eu não lembro da pessoa. Alô, Renata. Você que namora com o João, fica esperto, porque ele tá saindo com a sua irmã. Ele falou que ia na igreja na igreja lá ontem à noite. Mentira, ele foi pra casa da sua irmã. Não sei o quê. Porque eles foram contando. Mano, ontem eu tive que falar pra Renata que eu ia na igreja e quando eu fui na sua casa lá, eles estavam conversando entre eles. Sim, sim. E ele pegou a história toda, tweetou, e você alguém conhecer a Renata que namora com o João, que é a irmã da Maria, procura saber que ele tá tifrando com ela. E acharam. Acharam? Imagina. O Twitter é coisa do capeta, rapaz. É, o Twitter é. Ainda mais agora que é do Alô Manso. Ainda mais fofoca. Que isso. Aí começaram a espalhar o bagulho. Foi em Espírito Santo isso aí. Certo. Aí acharam a tal da Renata, que não é Renata, não sei o nome da mulher. E aí ela descobriu. E aí depois ela descobriu que a Maria não era irmã dela de verdade. Na verdade, era irmã de amizade, que era sua amiga de escola. Mas, mano, o que o cara do banco de trás tem a ver com a traição da frente? Esse é fofoqueiro fofoqueiro. Acabou com o relacionamento de todo mundo. Acabou com o biscoitinho de todo mundo. Ele arrebentou. Por isso que fofoca não dá. É, não é bom, né? O Alessandro de Itu tá falando o seguinte aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. O Denis disse que o criador do Orkut é grego. Errou. É turco. É a mesma coisa. Não, pera aí. Você não vai falar que turco é a mesma coisa que turco. É do lado, mano. É do lado, meu. Mas argentino é a mesma coisa que brasileiro? Não, mas que paraguai é. Ah, tá ali, brincadeira. Venha conhecer e faça o test drive no SUV Fiat Pulse. O motor turbo mais potente da categoria. Aproveite a oferta Giro Fiat. Fiat Pulse Drive Turbo 200 com parcelas de R$ 999. Consulte as condições. Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br Hashtag venha pulsar com Fiat Pulse. Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Juntos, salvamos vidas. Se for comprar um carro novo, compra o quê, Angelão? Um Fiat. Um Fiat. E a hashtag? Pegue. Tá, tá, a mesma coisa que argentino não dá, né? Fussada na rede. César Menotti. E que tal outro lugar? Pra sua casa ou pra minha vida? Que aí? Nossa, essa é boa, hein? Olha que diferença de padrão. Não é na sua casa ou na minha. É na sua casa ou na minha vida. Nossa. Isso é uma declaração espetacular. E não sei pra onde correr. Mayara. Mayara. Aceitou a casa. Que dizem que é o caso dele. Mas ela não trouxe faz um ano, ela falou, né? Aí é problema dela. Aí é problema dela. Acordei com o coração acelerado. Comi todos os doces da geladeira. O que será? Saudade. Saudade do César. É, o TPM. Não, não precisa ser o César. Tá folgando as mágoas no doce. Eles são amigos. Maurício Manieri. Depois de uma folga de uma semana, ele voltou a apostar sobre Palmeiras. O médico liberou. Era pra estar um 6x0. Uns vacilos de alguns jogadores e o jogo agora está esquisito. Tem que estar atento e focado. É Libertadores. Ele falou isso no intervalo, que foi logo depois que tomou o gol. Mas depois fez outro gol e está tudo certo. Aliás, o Palmeiras fez um gol que o cara foi pra linha de fundo, cruzou e a bola entrou. Você viu aquele Breno... Foi. Breno Lopes. Eu não vi isso. Foi um golaço, mas foi sem querer, né? E o goleiro não ajudou também? Não. Não ajudou, não. Foi um golaço. Caíto Manier. É do... Quem? Caíto Manier. Ele é do Choque de Cultura. Ele escreveu o seguinte, ele é torcedor do Flamengo. Falou, o Rodrigo Caio já está em que ano do curso de Medicina? Porque ele não sai daquele departamento médico. Todo mundo sabe disso, não é novidade de ninguém. Ele saiu do São Paulo e já era bichado. Já, todo mundo sabe disso. Ele é lindo, né? Não fala bichado. Não fala bichado, o cara está contundido. Ele é bichado, é contundido, ele é igual o Valdívia, mano. O dele falou o negócio, ele é lindo, ele é lindo, mas é machucado. Mas por dentro é igual o Pão Polo Lento. É isso aí. Por fora, Bela Viola, por dentro o Pão Polo Lento. O machucadinho. Paulo André. Paulo André saiu do Big Brother, já está tweetando. Ixi, agora vai. Que correria louca. Não dormi nada até agora, mas estou vivo. Estou curtindo muito esse momento. É prova de resistência. Obrigado, Brasil. Por enquanto, agora ele está fazendo agenda de entrevista. Quando é começar a agenda com as mulheres? É, o Zé. Você viu o que ele falou da Anitta? Tem áudio. Tem áudio? Ah, então vamos ouvir. Anitta. Oi, Paulo. Está fazendo o que quando sair da casa? Que loucura, hein? É a Anitta mesmo aqui? Anitta, Anitta. Anitta do céu. Faz comigo não, cara. Acho que não sei o que falar, é a Anitta. Mas é isso. Estamos aí, né? Estamos aí, irmão. Já era. Estamos aí, né? E tem gente que acha, ah, ela é amiga da Jada. Amiga de nada. Não tem amiga. Amiga do P.A. Não tem amiga. Estamos aí, né? Lumena. Lumena escreveu o seguinte. Morreu, mas passa bem. Agora que acabou o BBB. Vamos comentar sobre a vida de quem. Ela liberou. Você leu o clima dela? É que a bola falada dela, não autoriza ninguém a falar da vida dos outros. Ela autoriza. Ela já passou essa fase. Não, ela é chata. Eu gosto da Lumena. Então fica pra você, leva pra sua casa. Eu gostaria de sair pra tomar um... Só a Lumena e o Ricardinho juntos. Eu quero café. Me sire. E se o Corinthians perdesse ainda? BBB em mim. Ah, tá, tá. Tem um quarto lá em casa. Juliette. Juliette. Juliette escreveu no Twitter. Deus sabe de tudo, né? Hoje eu não parei um minuto. Final do dia eu não tinha nem mais paciência pra esquentar a cabeça com coisa besta. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Ela... Ele... Ela... Em algum momento, em alguma entrevista que ela deu, ela chamou alguém de Japinha. Falou, ah, aquela Japinha ali. e aí alguém falou que isso não era legal chamar desse jeito muita gente sofre preconceito e ela admitiu estou errada, peço desculpa não vou fazer mais, concordo com você e aceitou aí veio aquela intrometida que o Denis gosta Antônia Fontenelle você é um bobo ela veio se meter na história da Juliette e falou assim, essa Juliette é uma samaritana do pau oco meu Deus quem chamou? eu te pergunto, quem chamou? imagina numa casa, a Juliette Fontenelle, a Lumena o Ricardinho e a Maíra Carde a mulher do Arthur você está bom demais Denis, eu aguento Elon Musk Elon Musk o dono do Twitter escreveu o seguinte no Twitter porque estão enchendo o saco dele, daí ele escreveu o seguinte próxima é que eu estou comprando a Coca-Cola para colocar cocaína dentro dela porque estão falando que ele comprou o Twitter para fazer um monte de coisa fazer o que ele quiser e ele falou que não vai fazer nada vai deixar como ele falou tem certeza? mas ele já falou que já vai mudar não, ele falou mais uma ele já falou que vai democratizar o Twitter ele já falou tudo então ele vai fazer, né? alguma mudança vai ter diretor novo não sempre muda algum departamento é lógico é igual o presidente mudando ele falou que ia comprar Coca-Cola para pôr cocaína e ia comprar o McDonald's para arrumar todas as máquinas de sorvete eu não sei se ele tem algum problema com máquina de sorvete no McDonald's vou comprar o McDonald's também McDonald's que está saindo manda ele arrumar aqueles foguetes lá que fica caindo toda hora não cai não para o inferno esse Elon Musk e você também eu quero falar do McDonald's André Barsinski André Barsinski escritor, jornalista falou o seguinte filha de um conhecido meu pediu ingresso para ver o Jão o pai dela comprou por engano para o show do Jão e a decadente família brasileira banda do Jão guitarrista do Rato de Porão eu aviso eu aviso ou deixo a menina descobrir quando entrar nas bandas de abertura carniça de bode e menstruação anárquica deixa ela se ligar a menina vai estar no show do Jão vai falar essa banda de abertura carniça de bode eu não conhecia essas músicas Anitta Anitta deu um recado aqui olha esse recado os caras são gostosos até começarem a agir de forma diferente como se fossem muito legais só porque todas as garotas querem papar ok ok então nem todas as garotas porque você acabou de perder sua gostosura para mim será que é o PA? não porque ela escreveu em inglês ela fez o post em inglês é para algum gringo é difícil saber ver tanta gente na fachada Anitta que não dá para descobrir mas não é o Paulo André até porque o Paulo André não tem essa postura o Paulo André é um cara humilde acabou de sair também tudo bem mas sei lá se ela viu alguma coisa que a gente não viu já não ele é romântico lembra que todo mundo começou a se apaixonar por causa do jeito que ele tratava ele quase gasou com o Scooby lá dentro é verdade inclusive a mulher do Scooby postou uma foto essa foto é legal demais tá assim eu, meu marido e o marido dele o marido foi meu marido Eduardo Cobras Eduardo Cobras artista de rua urbano quero convidar vocês a conferir a mostra de 30 painéis de minha autoria que serão exibidas por 30 dias na Avenida Paulista a partir do dia do trabalho então pessoal é a partir de domingo agora vai ficar 30 dias na Paulista daí ele continua aqui são imagens de pessoas reais retratadas em interação com algumas das mais importantes obras de arte da história se é o Cobras que fez você vai entrando pela Paulista vai ter um monte no meio onde tem a ciclovia ele tem um tem vários tem um posto vários postos eles colocam obras de arte ali então eles vão estar espalhados em 30 painéis durante a Paulista essas exposições tem muito aqui no conjunto nacional na calçada Francisco Spínola por que os marinheiros ganham desconto nas imobiliárias por que só compram terra vista o que sobra eles investem em algum fundo do tesouro é pra dar risada? não, não precisa não Tedeschi 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 o maluco escreveu o seguinte essa pergunta eu quero que você responda quem começa no campeonato mundial de caro coroa? vai começar o campeonato você e o anjo estão disputando caro coroa quem começa? tira para o ímpar pra ver quem escolhe para o ímpar pro campeonato de caro coroa é para o ímpar você quer caro coroa? não, caro coroa não aí já é o campeonato quem ganha no paro ímpar escolhe caro coroa é isso irmã Zuleide se você tá sofrendo mais por dinheiro do que por amor hoje em dia parabéns você amadureceu que bom pra terminar musa dos memes ai graças a Deus ainda não conheci a pessoa certa mas tô adorando procurar vai procurando vai testando vai procurando vai testando assim que é bom você falou aquela do Elon Musk da Coca-Cola do McDonald's o Procon tá acionando o McDonald's e o McDonald's respondeu confirmando que o Procon tá certo que o X-Picanha que foi inaugurado agora tá no Big Brother foi lançado o McPicanha lá não tem picanha na carne ah não e aí o Procon eu não sei quem que aguentou quem foi que testou a carne pra saber se tinha picanha né mas sempre tem um cara que não tem o que fazer e foi lá e testou mas eu vou te falar é gostoso pra caramba e se tem picanha não sei mas que é bom é porque eu comi esses dias e eu não tô nem aí e aí o McDonald's realmente falou assim ó carne de picanha não tem mas tem um molhinho aí que tem uma essência de picanha aromatizado mas o próprio McDonald's confirmou que não tem a carne mas mano mas é hambúrguer pessoal não mas a propaganda tá errada a McPicanha você imagina que você tá comendo hambúrguer de picanha eu comprei achando que era picante desculpa vocês podem imaginar o que vocês quiserem não a propaganda fala peraí Ricardinho qualquer hamburgueria que você vai hamburgueria sim mas McDonald's não é hamburgueria não é o que? é uma fast food ah intervalo bizarro 89 a Rádio Rock notícia boa pra todo mundo é de notícia boa que a gente gosta Ricardinho você sabe que São Paulo é a capital mundial da vacina que é uma das cidades com o maior percentual de população vacinada claro que a gente sabe percentualmente aqui em São Paulo já tem mais gente vacinada do que nas maiores cidades do mundo é isso mesmo e se a gente tinha orgulho disso imagina agora que nossas crianças de 5 a 11 anos já podem ser vacinadas é muito orgulho mesmo então se você é pai ou responsável de uma criança entre 5 e 11 anos procure imediatamente um posto de vacinação mais próximo da sua casa as crianças nessa idade devem tomar a primeira dose da vacina e tem mais já vacinamos 100% da população adulta e adolescente muito bom e não custa reforçar que maiores de 60 anos já vacinados há pelo menos 4 meses devem tomar a quarta dose a vacina é a melhor forma de proteção contra o vírus pois bem então continue mantendo os cuidados da prevenção a covid-19 usando máscaras em equipamentos de saúde transporte públicos e terminais que permanecem obrigatórios é realmente não é à toa que a gente fala que São Paulo é a capital mundial da vacina gols atualizando dois gols atualizando isso mesmo dois o Flamengo fez mais um agora está ganhando de dois a um do Universidade Católica está no intervalo do jogo e pela Sul-Americana o São Paulo e o Jorge Wilserman estão empatando em um a um o São Paulo saiu na frente com o Igor Gomes depois de pênalti o Osório então eu falei certo o Jorge Wilserman empatou você está certo e quem está no gol é o Volpe é o Volpe é o Volpe ó a mensagem aqui ai meu Deus do céu eu não quero nem ver era para passar despercebido mensagem do Edu Ramirez falando sobre sogra falou o seguinte agora que o Arthur ganhou uns mil um milhão e meio vai dar para comprar umas lembrancinhas para 17 sogras dele maldade não é maldade não ele saiu passando o chicote todo mundo agora tem que dar presente mas ele já se arrependeu mas as sogras não tem nada a ver com isso não são mais sogras já se arrependeu já está de novo ele pode comprar um brinquedo no chá de pimenta ponto net só não pode fazer igual a vendedora da loja que fez uma bobeira e está passando vergonha no mundo inteiro a moça a moça vende produtos eróticos assim como o chá de pimenta ponto net que é a loja do anjo e o que acontece da mulher do anjo o anjo só é o divulgador ele só é o entregador eu sou o entregador é porque essa galera eu vou dar esporro na galera que compra todo mundo quer para ontem então por exemplo hoje é quinta aí a galera pede hoje já quer que chega para usar no final de semana tem um tempinho tem um tempinho para entregar para o correio mas é isso a galera que é pronto quem vai entregar quem é isso você você não faz nada de interno você fica vendo você fica vendo a Regina Volpato eu saio entregar então quem pedir no chá de pimenta ponto net eu posso entregar mensagem aqui Ângelo pediu e chegou a mensagem de Robson Garrido aê Robson Robson Garrido escreveu o seguinte Angelão claro que eu estou aqui verdade essa proibição é um absurdo não temos incidentes por aqui e a revolta é geral inclusive o esporte tinha o tradicional torcedor Zé do Rádio já falecido ficava normalmente atrás do banco de reservas do adversário enchendo o saco enchendo o saco então ele está feliz porque ele é torcedor do esporte mas o técnico adversário acho que não gostava muito do Radinho mas aí ele já jogou o Radinho em cima do técnico mas alguém joga pilha alguém as torcidas brigam vocês vão continuar o cara é de Pernambuco o cara assiste jogo em Pernambuco o cara é torcedor e vocês vão continuar aqui em São Paulo quando parado só tinha idiota a notícia era do plugue anão não era do torcedor do Recife valeu Robson voltando ao chá de pimenta é o seguinte a moça chama Alast ela é da Bélgica e é o que acontece ela vende produtos eróticos e aí ela inventou de mostrar para um cliente a potência de um plugue anão não me pergunte o que é isso porque eu não sei explicar mas se você pôr no Google você vai descobrir não, não chá de pimenta pontonete tem lá a gente vende são vários produtos dessa espécie e tem um que tem uma ventosa eu não sei acho que a pessoa gruda na parede encaixa assim e fica ali igual o corrimão de ônibus parece que leu o manual aí o que acontece olha o jazone não olha como é não, esse papinho eu não sei o que é mas eu vi a foto animal parece que leu o manual só isso eu vou falar aí onde eu usei cada um de vocês cada um cuida do seu vai a moça foi demonstrar para falar que o bagulho era bom que o bagulho prendia mesmo e depois na testa virou um unicórnio ela virou um unicórnio só que depois que ela virou um unicórnio ela parecia Sabrina Sato porque ela estava com uma bola uma bola a ventosa tem tanto poder de sucção ali que senão ela desgruda e vai lá para dentro e ela foi para o hospital? não, ela não aconteceu nada ela estava com uma marca de ventosa na testa só que ficou uma bola roxa na testa primeiro parecia um unicórnio e aí, calma está passando vergonha mundial porque essa foto dela rodou com uma manjuba gulada na testa depois que ela tirou ficou um bagulho o Denis e quem vê vai perguntar ela vai visitar a mãe a mãe vai perguntar o que foi isso da sua testa? ela vai responder com aquela cara de bunda dela que ela vai responder você não pode perder a feira de banheiros e cozinhas da Obra Max produtos das melhores marcas com os menores preços do mercado tudo com disponibilidade imediata assento sanitário Deca só R$ 49,90 barato demais é do bom é do bom Deca é demais torneira para lavatório bica móvel só R$ 39,90 cuba de vidro chanfrada Vemex só R$ 299,90 gostou? quer ver mais ofertas? acesse já obramaxofertas.com.br e você que tem uma empresa ou comércio a Obra Max tem um canal exclusivo para você é o Venda PJ ligue 11 3003 3400 ou acesse orçamax.online e receba seu orçamento em até 24 horas a Obra Max fica na Avenida do Estado 363 na Moca barra cambucir compre de onde vocês estiverem em obramax.com.br e retire na loja mais informações no site é a Obra Max muito boa tem uma notícia do Santos aqui qual? a CBF vai jogando vai soltando aos poucos a tabela do campeonato arrumando ali os horários e a pedido do Mano Brown em todas as entrevistas que ele está dando ele está falando o Santos não está jogando mais em São Paulo eu não sabia já faz dois anos que o Santos não joga em São Paulo o Santos vai começar a mandar alguns jogos em Barueri porque ele não joga porque o Pacaemuta está fechado ele não estava jogando na Grande São Paulo então já tem dia data e hora vai ser no dia 21 de março o Mano Brown está com o Briggs de descer a serra que é que o Santos só vence ele fala não precisa pôr tudo na conta do cara você que botou você que botou por causa do Mano Brown ele está representando uma parte da torcida porque tem muita gente que tem um moleque aqui de 6, 7 anos que nunca 6, 7 anos 6, 7 anos não vocês são maldóis vocês são maldóis quero ver acha um não acha porque não tem jogo é isso que o Santos vai fazer agora mandando o jogo aqui na Grande São Paulo o cara que tem um filho pequeno que quer pôr na lomba e ver o jogo vai fazer isso eu vou perguntar para o Frank Fortes meu amigo Frank Fortes Angelão tem uma pergunta aqui do Newton Leles você que é o nosso especialista em esporte pode saber qual esporte proibido para hipertensos eu sei não fala não não fala eu acho que eu sei mas não fala fala não eu estou chutando qual é salto com vara não futsal novela ninguém assistiu ontem pelo jeito eu não o que aconteceu com o Jove com a Juma ninguém sabe eu sei o que lá aconteceu foi no dentista não a Globo está mostrando a chamada não preciso mais fazer isso mas já fez ninguém assistiu a novela ontem um pouco me pergunta do que você quer saber não do qualquer coisa eu não sei nada o pai vai abraçar o filho hoje eles vão se encontrar o encontro é hoje é vindo a chamada ontem ontem ele ficou bom e apareceu nas cenas do próximo capítulo ontem ele ficou bom e falou eu vou embora e o veio do Rio falou não vai embora que você ainda está curado mas aí entra o que o Ricardinho falou foi para as cenas do próximo capítulo e ele já estava na frente do pai dele e ele vai embora vai voltar para o Rio vai voltar para o Rio o que vai acontecer com ele vai morrer não ele vai ficar saudade de quem? da Juma da Juma ah para o Rio o moleque o bom job vai voltar para o Rio é para o Rio quando eu falo o Rio é Rio de Janeiro acho que é no Rio lá não Rio de Janeiro daí ele vai voltar vai ficar com saudade da Juma mas a Juma parece que quer dar uma catracada com ele ele fugiu então mas daí ele vai voltar e vai levar a Juma para o Rio de Janeiro e a Muda daí vai ser legal porque a Juma vai estar lá e daí os caras estão falando como é que vão ser as cenas ela vai ver a piscina vai falar assim ué que Rio pequeno é esse nunca vi um Rio tão pequeno desse ah ela vai levar o Juma para o Rio? vai e a Muda? a Muda a Muda não tem o cara que está pegando é mas ela vai ter que aprender a falar né vai ter que falar não ela vai ter só que soltar a voz é porque ela já sabe falar ela fala ela tem que pegar a Juma eu acho que ela tinha que se pegar essa é a ponta aí está sem emoção é novela é novela se isso aí que se esquece é na Record é sala especial que chama Record não passa mais disso que ano a gente está para no máximo é na Band de madrugada na Record não passa mais era Record não era sala especial? não sei se era sala especial e Manoel eu não lembro Manoel é na Band que consista o capricho no capricho a melhor Band de todos os tempos a Manoel está na Band o capricho no capricho The Masked Singer olha que louco assim fizeram um levantamento The Masked Singer é a franquia de reality show mais vendida no mundo foi a mais vendida no mundo agora em 2021 teve 12 países que compraram a franquia para reproduzir o The Masked Singer segundo lugar entre as franquias mais vendidas eu não lembro porque eu perdi o papel eu voto você achei boa noite quem quer ser um milionário quem quer ser um milionário e o terceiro é o Game of Talent hein? que acho que não tem aqui é alguma coisa assim recebi mais uma mensagem aqui de Robson Garrido retrucando o que a gente falou é isso aí Robson obrigado por me deixar sozinho antes de responder eu já vou dizer que ele tem razão e já peço desculpas eu não vou pedir desculpas eu vou porque ele tem um argumento aqui vai lá e se você for um cara que ouve e os outros não só fala você vai admitir também ele falou o seguinte Ricardinho quem aqui vai com rádio para o jogo é só os véio inclusive onde foi que jogaram um smartphone e uma faca no campo onde foi? onde foi? onde foi? aqui em São Paulo barulho no jogo São Paulo e Palmeiras da Copinha você acha que alguém vai jogar um smartphone que custa dois mil reais? na raiva tem só de dois mil reais tem smartphone até de duzentos não, não, não mas a pilha custa cinco Denis, não importa mas ele tem razão lá não tem histórico se não tem histórico não tem motivo para você proibir é que você tem que fazer uma lei para todo mundo não dá para fazer só para os velhos só para os novos mas por que você vai fazer uma lei se não está acontecendo nada? é a mesma coisa que eu fazer uma lei falando assim é proibido entrar morcego aqui no estúdio do 80 anos nunca entra morcego aqui porque eu vou proibir? mas se você entra você mata você tem direito tá bom, vai a super promoção Vem Dinheirão do aniversário do Atacadão está acabando mas ainda dá tempo de participar Denis muito bem Ricardinho muita gente já se deu bem você pode ser o próximo vencedor e prepara a torcida porque está chegando o dia do sorteio dos dez prêmios de cem mil reais cadastre-se agora assim você participa de mais sorteios e tem mais chances de ganhar promoção Vem Dinheirão o Atacadão é até 30 de abril participe Atacadão o lugar de comprar barato consulte o regulamento completo e aniversário atacadão.com.br Atacadão o lugar de comprar barato chegou a nossa chance chegou a nossa chance de se livrar do Bisnaga por pelo menos três meses como assim? juro Deus ouviu nossas preces nós vamos se livrar três meses que a gente pode se livrar dele Hopi Hari abre vaga para 150 monstros das noites do terror você que é feio com o Bisnaga ele já está pronto não precisa de maquiagem é peludo pior que ele se acha o professor não é o professor é o Lombardi o Rodrigo Lombardi ele acha que ele é o Rodrigo Lombardi do metaverso mano a gente pode ser livrado por ele durante 100 dias qual que é o estraga do Bisnaguinha? arroba Bisnaguinha como que é? arroba Leandro Bisnaga vê lá no Leandro Bisnaga se ele parece o Rodrigo Lombardi se serve ou não isso não, não parece arroba Leandro Bisnaga não é esse monstro todo que você está falando mas não parece o Rodrigo Lombardi peraí você está querendo dizer que nem para assustar ele serve? não serve 150 vagas para monstros na noite do terror paga de 1500 a 1800 reais por mês claro claro mas você vai virar monstro fica todo dia assustando os outros por 1800 você tiver ganhado 2000 reais no máximo por que você faz? estamos falando de um cara que vai à paisana o Bisaginha não precisa nem usar fantasia ele pode ganhar mais a sortuda que vai curtir o jogo São Paulo versus Santos no Camarote Stadium dia 2 de maio é a Michele Gonçalves Silva boa Michele segunda-feira só queria dar mais uma notícia rápida que a gente não falou só falar que lamentável ontem no jogo do Palmeiras e Melec um torcedor ficou chamando o outro de novo era uma discussão entre os torcedores e é uma pena porque a torcida do Caldura é tão bacana mas um cara desse estraga todo o clima e o Edu Ramirez confirmou o que eu falei sala especial era na Recorce em sexta-feira 11 horas da noite não era o Ronaldo Munhoz também falou isso também é isso é todos os velhos só dava Vera Fischer e no Léo Maia nessa sexta-feira agora sabe ele passa no canal Brasil depois de uma meia-noite e meia uma hora da noite o homem de Itu não entende teve um dia que passou um filme que a mulher se excitava com um grilo um grilo um bichinho é que você não viu o cara da melancia é da melancia eu já vi era brasileiro quem que era era o Paulo não era o careca Cláudio Março Cláudio Cavalcante eu não lembro pode ser o Cláudio Cavalcante é o Cláudio que ele não ele tinha um carinho acaba acaba ele acaba acaba pela melancia fim de jogo quem não faz toma